Olá, bom dia. Ministério da Saúde vai ajudar estados e municípios a criarem alternativas para saírem do isolamento social. Será levada em consideração a realidade local de cada região do país. Lançado o ProBrasil, a meta é investir em projetos de infraestrutura para garantir a retomada econômica depois da pandemia. E veja também mais de 16 mil brasileiros que estavam no exterior quando começou a crise do coronavírus, já conseguiram retornar ao Brasil com apoio do Itamaraty. Hoje é quinta-feira 23 de abril de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo teve que suspender o adiantamento da segunda parcela de 600 reais do auxílio emergencial prevista para ser paga a partir de hoje. Vamos ao Rio de Janeiro. Maurício de Almeida explica pra gente. Bom dia, Maurício. Qual foi o motivo? Bom dia, Renata. A antecipação foi suspensa em razão do alto número de informais cadastrados para receber o auxílio de 600 reais. Em nota, o Ministério da Cidadania afirmou que já solicitou ao Ministério da Economia um crédito suplementar para atender a todos os pedidos. Até o momento, o recurso disponível para cada uma das três parcelas é de 32 bilhões e 700 milhões de reais. Desse total, já foram transferidos 31 bilhões e 300 milhões. A nota diz ainda que a Controladoria Geral da União emitiu um alerta em relação ao orçamento. Por isso, ficou estabelecido que apenas em maio será anunciado o pagamento na segunda parcela do auxílio. Até lá, o governo espera regularizar todos os pedidos. O ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, afirmou que mais de 24 milhões de brasileiros já receberam o benefício. Agora, um aviso importante. Quem teve o pedido negado ou reprovado pode solicitar novamente o benefício pelo aplicativo ou pelo site auxílio.caixa.gov.br. Renata? Tá certo, Maurício. Obrigada pelas suas informações. E olha, lembrando que não há alteração no calendário de pagamento para os beneficiários do Bolsa Família. Para este público, segue normalmente. Hoje, quem recebe tem início final 5. E de olho na recuperação do desenvolvimento do país, foi apresentado nesta quarta-feira o programa ProBrasil. A iniciativa pretende reduzir os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia do novo coronavírus. A primeira reunião já está marcada para sexta-feira. O programa ProBrasil foi apresentado nesta quarta-feira ao presidente Jair Bolsonaro. A iniciativa busca reduzir os impactos do coronavírus nas áreas social e econômica após a pandemia. Serão planejadas e desenvolvidas ações integradas para a recuperação e crescimento do país, bem como o restabelecimento do bem-estar da sociedade. O programa tem dois eixos, ordem e progresso. No eixo ordem estão medidas estruturantes, como arcabouço normativo, atração de investimentos privados, maior segurança jurídica e produtividade, melhoria do ambiente de negócios e mitigação dos impactos socioeconômicos. E no eixo progresso estão previstos investimentos, com a realização de obras públicas e de parcerias com o setor privado. Vamos dar continuidade a coisas que já estavam andando, por exemplo, o vigoroso programa de concessões. E é por isso que tem a vertente do programa ordem, que é a vertente que vai tratar da regulação, que vai tratar do suporte legislativo para que a gente atue no ambiente de negócios. E a vertente progresso, essa se divide em duas. Nós vamos ter aquilo que vai ser feito com o capital privado. Então, serão aí investimentos em concessões e aquilo que será feito por meio de obra pública. E aí a gente fala, estima um valor de 30 bilhões. A primeira reunião do grupo de trabalho está prevista para sexta-feira. Segundo o cronograma de trabalho, o programa será estruturado de maio a julho. O detalhamento dos projetos será feito de agosto a setembro. A implantação em larga escala a partir de outubro. O monitoramento e o resultado dos projetos serão constantes. A finalidade é voltar, gerar empregos, recuperar infraestrutura e dar a possibilidade do Brasil recuperar toda essa perda que nós tivemos para poder, daqui a um ano, ele continuar naquele processo que já vinha sendo estabelecido pelo governo Bolsonaro, de retomada, de crescimento do país como um todo. E para buscar o equilíbrio das contas com a dívida pública que cresce com a crise do coronavírus, o governo pretende retomar o programa de desestatizações e concessões ainda este ano. Entre as medidas, está atrair investimentos privados e reduzir o tamanho do Estado. O Ministério da Economia defende a venda de ativos da União como imóveis, a aprovação de reformas como a tributária e a administrativa para retomar o crescimento da economia pós-pandemia da Covid-19. Se é necessário manter como estatal algumas empresas, que se mantenham. Essa é uma decisão de governo. Mas também, se for melhor para o pagador de impostos que sejam reduzidos o número de estatais, que assim seja. Segundo o Ministério da Economia, os gastos para combater os impactos do coronavírus na economia devem superar R$ 1,160 bilhões e a dívida pública pode alcançar 90% do PIB. O montante inclui os investimentos em equipamentos de saúde, no socorro aos estados e municípios e na ajuda aos informais, microempreendedores e outros grupos durante a pandemia. Para reequilibrar as contas, o governo também quer atrair novos investimentos com a privatização de estatais. O Estado é necessário, mas nós temos que ter um Estado pequeno, um enxuto. O Estado não pode ser do tamanho que nós temos hoje. Nós precisamos ter um Estado reduzido, eficiente, produtivo e que vá de encontro às necessidades e aos requerimentos dos seus cidadãos. No acumulado de janeiro a março deste ano, a arrecadação de impostos, contribuições e demais receitas federais, ultrapassou R$ 400 bilhões. O valor mostra um aumento real de 0,21% em comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Já a arrecadação do mês de março foi de R$ 109 bilhões e R$ 718 milhões. O número representa uma queda real de 3,32%, quando comparado com o mesmo período de 2019. De acordo com a Receita Federal, o resultado de março foi impactado principalmente pelo aumento no pedido de compensações tributárias das empresas, que prevê interperda no faturamento provocada pelos impactos da pandemia do novo coronavírus. As empresas já estão na eminência de um período de agravamento do seu fluxo de caixa, ou seja, na eminência de uma perda de liquidez, de incapacidade de continuar honrando seus compromissos, a gente pode perceber que as empresas, no mês de março, lançaram mão do seu direito de compensação. Isso explica por que as compensações tributárias subiram aí na ordem de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil tem mais de 45 mil casos confirmados de Covid-19 e 2.906 mortes. O ministro da Saúde, Nelson Teich, apresentou as novas estratégias de trabalho para combater o novo coronavírus. Entre as medidas, está a elaboração de um documento para ajudar estados e municípios a tomarem as decisões para flexibilizar o distanciamento social. O ministro da Saúde, Nelson Teich, anunciou o nome do general Eduardo Pazuello para o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde e disse que, neste momento de pandemia, ele e sua equipe vão focar em três áreas em formação, infraestrutura e na elaboração de uma diretriz que deve ser entregue na próxima semana para auxiliar os estados e municípios nas medidas de flexibilização do distanciamento social. É impossível um país sobreviver um ano, um ano e meio parado. O afastamento é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios. Segundo o novo ministro, ainda se sabe muito pouco sobre a Covid-19 e isso dificulta as decisões dos gestores. Por isso, o governo federal está trabalhando na construção de um banco de dados sobre a doença, junto com outros ministérios e a iniciativa privada. Não tem fórmula mágica. E quase sempre as soluções não são boas ou ruins, elas são bem usadas ou mal usadas. Então, o que a gente tem que fazer é saber usar com sabedoria o que a gente tem na mão. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fala em teste em massa. Não tem teste em massa. Se vocês imaginarem a Coreia do Sul, que é uma referência, eles fizeram 11 mil testes por milhão de pessoas. Isso não é teste da população. Isso não é teste em massa. O que você tem que fazer quando você usa o teste é mapear a população de tal forma, isso está sendo feito já, isso já está acontecendo, para que a tua amostra reflita a população. O governo federal também anunciou que deve chegar na próxima segunda-feira ao Brasil o primeiro avião com 17 milhões de máscaras compradas na China. Estão previstos cerca de 40 voos nos próximos dias, vindos de lá com equipamentos de proteção individual. E 83 profissionais de saúde foram convocados nesta quarta-feira para trabalharem em Manaus. E o Ministério da Saúde vai dar apoio psicológico aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do coronavírus. Vamos a São Paulo. A repórter Priscila Kerst tem os detalhes para a gente. Priscila, bom dia. Como é que esse serviço vai funcionar? Bom dia, Renata. Bom dia a todos. O atendimento psicológico será feito por teleconsulta entre maio e setembro e destinado a profissionais de saúde que sentirem algum sofrimento psíquico, como ansiedade, irritabilidade e depressão. O projeto será realizado em parceria com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e a seleção dos profissionais de psicologia e psiquiatria será feita por edital. Ao todo serão investidos R$ 2,3 milhões. Agora sobre testes para diagnóstico da Covid-19. Neio milhão de testes PT-PCR de biologia molecular, comprados pelo Ministério da Saúde via a Organização Pan-Americana da Saúde, chegaram ao Brasil ontem. Eles começam a ser distribuídos para os estados brasileiros ainda essa semana. No total, foram adquiridos 10 milhões de testes que chegaram da Coreia do Sul de forma escalonada até o início de setembro. Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. Direto de São Paulo. Mais de 16 mil brasileiros que estavam no exterior quando começou a pandemia de Covid-19 já conseguiram retornar ao Brasil com o apoio do Ministério das Relações Exteriores. De acordo com o governo federal, os últimos repatriados vieram dos Emirados Árabes Unidos, da França e da Bolívia. Os brasileiros que precisam de auxílio para retornar ao país devem preencher um formulário de assistência consular no site do Itamaraty em portalconsular.itamaraty.gov.br. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro reforçou que todo esse trabalho de repatriação tem sido feito a partir de uma articulação envolvendo o Ministério das Relações Exteriores e companhias aéreas, incluindo o fretamento de voos em alguns casos. E nesse momento de isolamento social, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, determinou regras para o transporte interestadual de passageiros e cargas. O transporte interestadual de passageiros está em operação em todo o país. A ANTT informou que o serviço está mantido principalmente para atender o deslocamento de pessoas que trabalham em hospitais, supermercados e outros serviços essenciais. A agência definiu algumas regras para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. Entre elas, reduziu a frequência de horários das viagens e estabeleceu para as empresas de transporte maior rigor na higienização dos veículos. Com relação ao transporte de cargas, a ANTT suspendeu as atividades dos postos com balanças de pesagem e determinou às concessionárias das principais rodovias federais a criação de estações de atendimento aos caminhoneiros. Nesses locais, os motoristas vão passar por medições de temperatura e receber orientações sobre a Covid-19. As regras são fiscalizadas pela Polícia Rodoviária Federal. O transporte internacional de passageiros via terrestre está proibido pelo menos até a segunda quinzena do mês de maio. A suspensão vale para o transporte de enfrentamento e semi-urbano em região de fronteira, realizado por empresas brasileiras e estrangeiras. A gente fica por aqui, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.